E agora a gente segue ao vivo para Brasília, porque o Bolsa Família precisará de um incremento no orçamento de 2024 para atender mais famílias atingidas no Rio Grande do Sul. O pedido por reforço de verbas foi enviado ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, por isso a gente vai conversar com a Marília Sena, que vai trazer mais detalhes sobre essa informação para a gente. Bom dia, Marília. Oi, David. Bom dia para você, para a Lívia, para todos que nos acompanham. Pois é, o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Wellington Dias, pediu para o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, mais 700 milhões de reais para incrementar o Bolsa Família para esse ano de 2024. Lembrando que o orçamento do programa social para este ano já é de cerca de 170 bilhões de reais. A justificativa de Wellington Dias é que mais de 80 mil famílias vão precisar entrar para o Bolsa Família devido à tragédia climática lá no Rio Grande do Sul. Ele também disse que algumas famílias que não eram beneficiárias do Bolsa Família agora passam a ser beneficiárias por conta das suas casas destruídas. E aí o ministro Wellington Dias enviou esse pedido para o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Mas o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ainda não está no Brasil. Ele viajou na última sexta-feira, na semana passada, para Roma. Inclusive, vai ter uma reunião com o Papa Francisco entre amanhã ou terça-feira para conversar sobre a taxação de grandes fortunas. Esse assunto só vai poder ser conversado entre o ministro Wellington Dias e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, na próxima semana, já que o ministro da Fazenda só volta para o Ministério, para a sede aqui em Brasília, no próximo dia 10. Então, o ministro da Fazenda que está tentando conter os gastos aí do governo federal vai ter mais essa demanda aí quando voltar para Brasília. David. Começamos ao vivo com Marília Sena, trazendo as informações de Brasília sobre essa ampliação do Bolsa Família para atender as pessoas atingidas no Rio Grande do Sul. A informação que a gente recebeu ainda há pouco, também atualizada, sobre o Rio Grande do Sul é que na capital gaúcha, em Porto Alegre, todos os acessos ao litoral e até mesmo região metropolitana que estavam interditados por conta de enchente e tudo mais, foram liberados. Então, a informação que acaba de nos chegar aqui na redação da Jovem Pan para que a gente possa atualizar as pessoas. Mas, infelizmente, o número de mortes é de 172 pessoas, também casos de leptospirose crescendo cada vez mais. E essa ajuda que é extremamente necessária, né, Lívia? Para que essas famílias possam ser atendidas, não só do Bolsa Família, mas também o recurso do governo federal de R$ 5.100,00 para que possa ajudar nesse processo de reconstrução. A gente vê que as prefeituras têm trabalhado para que atualize o cadastro dessas pessoas, demonstrando quais são as áreas atingidas, porque essa informação é importante, para que essas famílias consigam receber esse dinheiro, para que comprem eletrodomésticos, para que também possam restabelecer os móveis, aquilo que foi perdido com a enchente. Sim, nesse momento é prioritário, é fundamental dar assistência para essas famílias.